Olá, sou o Vasconcelos, vou apresentar aqui para vocês mais um treinamento que eu fiz, vou estar desenvolvendo agora uma série de cursos, uma série de modos para nós montarmos um sistema de gestão de cobranças e empréstimos. Então nesse sistema aqui nós vamos fazer com que os clientes aqui sejam cadastrados e possam ser geradas as cobranças de forma automatizada, então vai ter o envio de forma de pagamento via Pix, ele vai receber a chave automaticamente, assim que ele fizer o pagamento já dá baixa, se ele não fizer, estiver inadimplente ou no dia que estiver vencendo ele vai receber no WhatsApp uma mensagem alertando sobre aquele pagamento, se aquele pagamento for em atraso nós vamos configurar aqui a opção de multa, de juros ali baseado por dia, então eu vou explicar todo o detalhamento desse sistema, esse módulo é o módulo onde nós vamos fazer o cadastro aqui e a gestão dos empréstimos, ele serve tanto para empréstimo quanto para venda, então às vezes você tem clientes que você faz venda fiado e ele paga mensal ou paga parcelado de uma determinada forma, você vai conseguir controlar tudo isso dentro desse sistema. Então aqui basicamente como que funciona? Eu fiz o cadastro aqui dos clientes, então após cadastrar os clientes coloquei algumas informações aqui que eu julguei necessárias para esse cadastro, todos os dados que eu utilizar aqui vão ser dados de teste, fictícios, tanto dados aqui do cliente, como eu criei cliente teste, quanto dados de valores, ok? Aí aqui você vai ter as opções para poder editar, excluir, visualizar informações como eu já faço em todos os sistemas. Além disso você vai ter aqui acesso ao WhatsApp direto, anexo de arquivos também, caso seja necessário você anexar algum documento, alguma informação do cliente e aqui a gestão de empréstimo. Então vamos criar um novo empréstimo, vamos supor que esse cliente vai pegar um empréstimo aqui de R$ 3.000,00. Você vai fazer para ele esse empréstimo em 12 parcelas, ele vai pagar então em um ano esses R$ 3.000,00. Ou poderia, como eu falei, ser uma venda ou uma outra cobrança qualquer que você queira cadastrar. Desses R$ 3.000,00 você vai cobrar dele 20% de juros, tá? Esses 20% vai ser dividido em cada uma das parcelas, em vez dele pagar ali, por exemplo, né? Vamos colocar 10 para ficar mais fácil aqui de eu calcular. Em vez dele pagar 10 parcelas de R$ 300,00, ele vai pagar 10 parcelas de R$ 300,00, mas esses juros que vocês colocarem aqui no final, beleza? Agora, em caso de atraso, entra os juros por dia a multa. Essas informações, elas estão cadastradas aqui, aqui, ó, nas configurações. Então, eu coloquei que os juros aqui, né, para o empréstimo seriam de 10%, pode mudar, né? A multa padrão para quando ele houver atraso no pagamento da parcela vai ser de R$ 5,00, e os juros por dia vai ser de 0,5%. Mas quando você estiver cadastrando um novo empréstimo, essas informações que estão aqui, você pode ir mudando, tá? Ele só pega do padrão que está ali, mas você fica opcional isso aí. E a data do vencimento para esse cliente, vamos supor que vai ser todo dia 1. Ele definiu que todo dia 1 ele efetuará aqueles pagamentos. Então, quando você gerar esse empréstimo aqui, eu vou salvar, ele vai criar um novo empréstimo para esse cliente, tá? Aqui nós conseguimos visualizar as informações dele, ó, então ele mostra esse novo empréstimo de R$ 3.000,00 feito, e quais foram as informações aqui, né, deste determinado empréstimo. Quando você clicar aqui, você vai conseguir ver aquelas 10 parcelas, tá vendo? Quais são as datas de vencimento de cada uma delas, e quais são os valores, ó, R$ 360,00, porque, né, foi 20% em cima de cada uma. Então, 20% de R$ 300,00 seria R$ 60,00. Então, vai dar aqui 10 parcelas de R$ 360,00. Desde que não tenha atraso, ele vai pagar esse valor. Mas, vamos supor, né, por exemplo, que quando você for baixar, ó, não tem multa e nem juros. Por quê? Porque ela vai vencer no dia 1 e ainda é dia 26 do 6. Agora, vamos pegar um outro exemplo que eu tinha feito aqui antes, que é esse outro empréstimo para ele. Percebam que essa terceira parcela, as que estão verdes aqui, eu já dei baixa, tá? Essa terceira parcela, ela vence no dia 26 do 5. Então, ou seja, eu coloquei ela assim, só para ela já ficar vencida por padrão. Quando ele clicar aqui em pagar, automaticamente ele já pega aquele total de juros, que foi de 0,5%, e já multiplica pela quantidade de dias que ele está devendo. Então, ele encontrou que foi R$ 17,00 aqui de juros, né? E sempre vai ser padrão o valor da multa, tá? Então, se ele passou um dia ou passou R$ 30,00, a multa é R$ 5,00. Por isso que eu coloquei a opção de multa e a opção de juros. Lembrando que tudo isso é opcional. Se na hora de pagar você combinou com ele que não iria cobrar juros, ó, não tem problema. Na hora que você apagar aqui, né, ou colocar 0 ou qualquer outro valor que não tenha, é... Que você queira, ele vai totalizar, tá? Então, ele vai dar um total final e você vai salvar isso. Agora, outra coisa que eu fiz é o seguinte. Se ele for pagar isso no PIX ou no dinheiro, tranquilo, não tem taxa. Mas, se ele for pagar no cartão de crédito ou no cartão de débito, você pode cadastrar uma taxa aqui, ó, dentro das formas de pagamento no sistema. Eu coloquei aqui em cadastro, forma de pagamento, né, também é opcional, tá? E eu coloquei aqui, por exemplo, se ele for pagar no cartão de crédito, vai ser 10% a mais. E se ele for pagar no débito, vai ser 5, né? E aqui nas configurações tem uma opção também que fala que essa taxa de acréscimo ali com meio a forma de pagamento é para o cliente. Se você deixar para a empresa, é você quem vai descontar do total que ele pagou os 10%. Então, é ruim para esse projeto aqui de empréstimo, né? Porque, geralmente, quando você é empréstimo, você dá o dinheiro na mão. Então, ele teria que passar o dinheiro sem taxa, tá? Mas, se ele quiser pagar no débito ou no crédito, você joga uma taxa em cima e isso o sistema já vai fazer, beleza? Então, com isso aqui, né, além de você poder fazer essa gestão dos empréstimos através do cliente, que foi o que eu fiz aqui e nós controlamos, eu também coloquei uma opção para poder filtrar isso, tá? Então, aqui em empréstimo, você consegue filtrar por data todos os empréstimos que foram gerados. Ele vai mostrando qual é o cliente. Se estiver vermelho aqui é porque ele tem um débito, tá? E aqui você consegue anexar arquivos também para o empréstimo, caso tenha necessidade. Consegue visualizar detalhes e informações do empréstimo e consegue também visualizar as parcelas dele, ó. Bem como da baixa, se necessário, em uma daquelas parcelas. Então, tá feito ali e você vai dando a baixa, efetuando aí, né, esses pagamentos. Ainda não tem nenhuma integração, tá? Com o WhatsApp e nem com as formas de pagamento no Pix. Isso vai ser feito no próximo módulo, que vai ser o terceiro módulo, que é o de gestão de cobranças. Isso vai ser feito no próximo módulo, que vai ser feito no próximo módulo.